Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraejo, eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema micro-organismos e tecnologia. Então, o que são esses micro-organismos, tecnologia, o que é que uma coisa tem a ver com a outra própria? É isso que a gente vai descobrir hoje na nossa aula. Para nós conversarmos, eu trago essa frase de Berta Lutz, que é uma conscientista, e ela diz o seguinte, recusar a mulher à igualdade de direitos em virtude do sexo é benegar justiça à metade da população. Então, vamos ficar com essa frase para a gente pensar um pouquinho sobre esses direitos, essa igualdade de direitos em virtude do sexo. Para a nossa aula de hoje, eu trago essa música de Gilberto Gil e Chico Buarque, que se chama Cálice. E aí vocês vão ver que ela tem dois significados, ela tem dois sentidos. Mas eu vou ler primeiro um trecho dessa música para vocês, para depois discutir um pouco com vocês. Ela diz o seguinte, pai, afasta de mim esse cálice. Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue. Como beber dessa água, dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade, não se escuta. Essa música, ela foi criada, foi escrita, né? Esse cálice, quando ela foi escrita, esse cálice é o cálice de vinho, de uma peça de vinho, de uma bebida. E tem a ver com a nossa aula, mas esse cálice aí também teve um sentido poético do calar-se, do ser silenciado. Essa música, ela foi escrita também na época da ditadura militar, aqui no nosso país, em que o calar-se, em que o silêncio, né? Foi comum. E a gente precisa hoje estudar um pouco mais também sobre a ditadura militar, sobre esse calar-se, sobre esse silenciamento, que não nos trazem verdade, né? Que não nos trazem o que de fato é, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Pensem um pouquinho. Mas falando aqui na nossa aula, né? De micro-organismos, o vinho tem a ver com os micro-organismos. O vinho próprio. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Quais são os dois objetivos da nossa aula? Verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos e combustíveis, medicamentos, entre outras coisas. E discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana, quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como a automação e a informatização. E aí, o que que são esses micro-organismos, Prô? Micro-organismos? Organismos a gente já até estudou, eu sei que é um ser vivo. Certo, mas micro, lembra o que? Pequeno, né? Então, pra gente pensar em micro-organismos e entender o que eles são, a gente primeiro precisa entender sobre algumas tecnologias, alguns instrumentos, né? Que nos permitem ver esses micro-organismos. Que são os microscópios, que são diversos, e as lupas. Tá? Lupa igual a essa que é pronta aqui, ó, usando pra ver alguma coisa, né? É, tentar achar algumas pistas. Então, a gente tem que lembrar que os nossos olhos são sensíveis à luz. Então, pra gente enxergar, né, o nosso olho, ele precisa realizar uma captação de luz. E aí, dentro do nosso corpo, existe essa tradução, vamos dizer assim, do que a gente vê, dessa luz que chega aos nossos olhos e imagens, tá? E aí, nós enxergamos cores e tons das cores. E não enxergamos coisas muito pequenas. E por que a gente precisa enxergar esses seres microscópicos, essas coisas pequenininhas? Primeiro, pra gente estudar a célula. Porque a gente já sabe que nosso corpo, ele é repleto de células. E também outros micro-organismos. Ah, tá começando a entender aí? O que são esses micro-organismos? São seres microscópicos. São muito pequenos. E que a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? E aí, a lupa, o que é ela? A lupa, a lupa, ela é muito utilizada pra enxergar detalhes dos seres, de coisas pequenas, né? Utilizada também em pessoas que trabalham com equipamentos eletrônicos, né? Pessoas que trabalham com joias, né? E ela, de uma forma geral, ela é um instrumento ótico de observação. O que que acontece? Vamos imaginar aqui, ó. Alguém está vendo, olha os olhos aqui, né? Através dessa lupa. O que que é essa lupa? Ela é uma lente convergente de aumento. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber essa convergência dessa lente, que vai gerar uma imagem. E aí, essa imagem, ela é uma imagem ampliada. Então, por exemplo, quando eu coloco a lupa na minha frente, os meus olhos vão ver uma imagem maior do que a imagem real, do que o objeto real, tá? E o microscópio? O microscópio, ele foi inventado, provavelmente, né? No século XVI, por Hans Janssen e Zacharia Janssen, né? Que eram irmãos. Mas só que essa descoberta do microscópio, assim como foi do telescópio, ela é muito incerta, né? Acredita-se, né? Que provavelmente foram esses irmãos Janssen que invitaram o microscópio. Porque são os primeiros registros, né? Patentes que nós temos. Mas, o que nos interessa aqui na ciência, é que Antoine Van Leeuwenhoek, né? Ele aperfeiçoou o microscópio, ou seja, ele melhorou o microscópio que esses irmãos Janssen, eles tinham criados. E ele fez observações com ele. Com as observações, Lebrunhoek observou o quê? Ele observou embriões de plantas. Ele observou os glóbulos vermelhos do sangue. Observou os termatozoides. E aí, ele descobriu também a existência dos micróbios. Micropequenos. Bios e indesvidas. Então, são as vidas microscópicas, minúsculas, tá? Que hoje em dia, é o que nós chamamos de micro-organismos. O que são esses micro-organismos, Pró? Os micro-organismos vão ser os seres vivos que eles têm um tamanho muito pequeno. Eles têm um tamanho microscópico. Tranquilo? Aqui à direita, a gente consegue ver uma imagem, né? Um desenho de um microscópio. O que é um microscópio, Pró? Quando a gente olha, existem dois tipos de microscópios. Os mais básicos, vamos dizer assim. Microscópio simples e microscópio composto. O microscópio simples, eles têm uma lente de aumento apenas. Uma lente convergente, como a gente vê na lupa, né? Só que ele é um pouco uma lente um pouco melhorada. E já o microscópio composto, ele tem duas lentes de aumento. Então, tem uma lente de aumento de onde eu vou observar, e aí por isso esse olhinho aqui. E tem uma lente de aumento no final, esse tubo, né? Que a gente vai chamar de objetiva, que é uma lente que está mais próxima do objeto. E aí o que acontece? Então, essa ampliação, ela é maior. Eu consigo ver mais detalhes. Eu consigo me aproximar mais, né? Do tamanho e das características do objeto que eu estou observando, tá? Com o microscópio composto. Então, a gente já sabe que existem microscópios, que eles também têm, né? Esses são instrumentos ópticos para aumentar o tamanho dos objetos observados ou dos seres vivos observados, tá? E existem dois tipos principais, né? Dois de microscópios, os mais comuns. Que é o microscópio simples e o microscópio composto. A diferença entre eles é o número de lentes de aumento. Tranquilo até aqui? E agora, para vocês verem um pouquinho mais sobre o microscópio, né? A gente vai experimentar aqui o microscópio virtual, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam observar esse microscópio virtual. Então, a gente está vendo aqui o que? O microscópio composto, certo? Esse microscópio tem um objetivo, onde a gente colocaria o nosso objeto, né? A nossa estrutura, para a gente observar. E a gente tem aqui as lentes oculares, que é onde a gente encostaria os nossos olhos, tá bom? O que a gente pode ver? Está em inglês, mas vai trazer... Pronto. Então, o que a gente vai ver aqui, Prô? A gente vai... A Prô selecionou uma imagem de uma aranha, certo? E aí, no microscópio, a gente vai corrigir o foco, né? E a gente pode ir afinar esse foco, e a gente pode ir aumentando, né? Existem o que a gente chama de várias lentes objetivas, que elas vão ampliar em 10 vezes, em 4 vezes, em 40 vezes, em 100 vezes, o objeto que a gente está observando. E percebe que antes, aquela a gente conseguia ver a aranha, agora a gente só está conseguindo ver uma parte dessa aranha. E aí, quando a gente aproxima para a lente de 40 vezes, né? E a gente vai dar uma melhorada aqui, ó, no foco. A gente vai tentar afinar aqui, aumentar a luz, para a gente ir afinando esse foco. A gente consegue ver, inclusive, a célula, né? E a gente consegue ver aqui, ó, os pelos, né? A base dos pelos, vamos dizer assim, né? Dessa aranha. Então, o que que está acontecendo, Pró? Aqui, a gente acabou observando com o microscópio, aumentando o tamanho, né? Então, a gente está pensando aqui em tamanho, não em distância, tá? Como a gente vê no telescópio, né? Para ver as estrelas, para ver os planetas. A gente vai diminuir as distâncias, vai aproximar esses objetos para que a gente consiga observá-los. Quando a gente está falando de microscópio, a gente vai fazer o resto. A gente vai, na verdade, aqui, a gente vai aumentar o tamanho, tá? E não a distância entre nós e o objeto que a gente quer observar. Tranquilo até aqui? Uma outra forma, né? Também, aí eu vou trazer uma outra imagem para vocês, né? Para que a gente possa observar. É o intestino. Então, esta aqui é uma imagem microscópica, né? De uma parte do tecido epitelial que tem e conjuntivo do nosso intestino. Então, o que é o epitelial? O que é essa parte mais externa? Olha aí, ampliando, aumentando o tamanho dessa imagem, a gente consegue ver até as células desse intestino, né? E aí, se a gente dá mais de um aqui, se a gente aproxima mais essa imagem, a gente vai conseguir ver outros elementos, né? Então, se a gente quer ver só, por exemplo, o epitelio, né? Essa partezinha aqui, ó, que está turva agora. E aí, o conjuntivo, que é um outro tipo de tecido, outro tipo de conjunto de células. O que é que a Pró está mostrando para vocês? Uma função, né? Na prática, como o microscópio, ele funciona, certo? Para que isso, Pró? Para que vocês possam compreender, para a gente não ficar aqui só tererê, 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 né? Só falando, mas que vocês possam experimentar, mesmo que aqui na aula, né? Mesmo que de longe, esse, a gente possa conseguir visualizar, né? Esse microscópio, como é que ele funciona, para que ele serve. Então, tranquilo? Então, agora a gente vai voltar para o nosso slide. E aí, vamos ver os micro-organismos. Pró, a gente viu o microscópio, e o microscópio, ele serve para a gente ver as células, para a gente ver os micro-organismos. Mas, quem são esses micro-organismos? Por exemplo, algas, por exemplo, bactérias, alguns fungos, né? Alguns protozoários, eles vão ser micro-organismos, vão ser seres vivos, só que microscópicos, pequenininhos, ok? Por isso, micro-organismos. E aqui a gente vai ver algumas funções, que talvez vocês nem imaginassem que esses seres vivos prepariam para nós, né? São usados para nós, por nós, seres humanos. Então, por exemplo, na indústria têxtil, produção de tecido, né? A gente tem algumas roupas, né? Que hoje em dia são quase que 100% produzidas por algas. Então, como é esse processo? Isso é importante por quê? Isso é importante porque a gente diminui a poluição do meio ambiente. Isso é importante porque a gente faz produtos, né? Com maior qualidade, com design diferente, né? Então, a gente também vê combustíveis. Nós temos o etanol aqui no Brasil. O etanol, ele é resultado de um processo de fermentação. O que é que faz essa fermentação? Essa fermentação, quem faz são algumas bactérias e alguns fungos, tá? Para produzir o etanol, que serve de combustível, né? O álcool, que serve de combustível para os carros, por exemplo. Já existem tijolos, né? Que são produzidos por miséria de fungos. Então, o que é isso? O corpo de alguns fungos, depois que eles morrem, né? Vão gerar a base, a matéria-prima para a produção de tijolos, por exemplo. A gente tem probióticos. O que é isso, probióticos? Que cada hora se navegou, não é difícil, não é diferente? Então, o que são esses probióticos? Os probióticos, eles vão ser alguns seres vivos, né? Algumas bactérias, alguns fungos, que vivem normalmente no nosso intestino, no nosso estômago. E eles vão ajudar a gente no processo de digestão. Quando a gente não tem essas bactérias, esses fungos, que são benéficos, nesse caso, para nós, no nosso intestino, estômago, isso facilita com que a gente tenha infecções intestinais. Isso facilita com que a gente tenha diarreia, por exemplo. Então, olha só, esses micro-organismos que a gente achava que eram horríveis e horripilantes, nem sempre, né? Eles vão ter funções essenciais para a nossa saúde, tá? Outra função muito importante dos micro-organismos é na produção de medicamentos, tá? A gente tem antibióticos, antifúngicos, né? Amicoses, várias doenças, elas vão ser tratadas e elas vão ser combatidas por substâncias que são produzidas por micro-organismos, tá? Um exemplo que eu trago aqui é a insulina. Pessoas que têm problemas com diabetes, né? Às vezes, elas têm que tomar insulina artificialmente, né? E essa insulina, antigamente, ela era retirada do pâncreas de porcos. E hoje em dia, a pró? Hoje em dia, não se mata mais os porcos para tirar a insulina. E hoje em dia, a gente tem uma produção dessa substância que é tão importante para as pessoas que têm essa comorbidade, através de bactérias. Bactérias que vão, que produzem em larga escala essa insulina. E depois é refinada e aí vai para as pessoas só a substância insulina que elas vão utilizar como remédio. Olha que interessante. Olha quão ricos são esses micro-organismos. E que bom que a gente colocou esse microscópio para estudar esses bichinhos, né? E aí, a gente tem também micro-organismos como as micorrisas. Que é isso, pró? Micorrisas. Vocês percebem aqui, nessa primeira imagem, o que está em amarelo seria a raiz de uma planta, certo? E o que está em branco, pró, seriam as micorrisas. São fungos especializados que têm uma associação benéfica com as plantas. E aí, eles fazem trocas benéficas e aumentam a superfície das plantas, das raízes das plantas. Vamos pensar assim. Isso facilita na absorção de nutrientes para as plantas, facilita o crescimento, fortalece essas plantas. Inclusive, algumas micorrisas, elas também têm uma função de proteção dessas raízes contra outros organismos que possam ser prejudiciais para as plantas. Olha que interessante. E os líquens? Alguém já ouviu falar de líquens? Os líquens, eles são uma associação de dois micro-organismos, fungos e algas, algas unicelulares. Eles se juntam, eles fazem uma parceria, eles fazem uma associação. E nessa parceria e nessa associação, eles vão trocar benefícios. Por exemplo, o fungo, ele vai receber da água, da alga, alimento. E vai dar a alga o quê? Vai dar a casa, vai dar proteção para essa alga, né? E vai dar água e outros sais minerais. Olha só, uma troca positiva. Todo mundo ganha. E o que isso impacta na nossa vida? Os líquens, por exemplo, eles são bioindicadores. O que isso quer dizer, Pró? Quer dizer que se a gente vê esses líquens no ambiente, quer dizer que o ar, ele está limpo, que o ambiente é limpo. Quando a gente vê a morte, o sumiço desses líquens na natureza, isso indica que o ambiente está começando a ficar poluído, né? Então, por isso que são bioindicadores, porque eles indicam a qualidade do ambiente. A gente tem micro-organismos também na produção de cosméticos, de produtos de limpeza. Por exemplo, a nossa pasta de dente, né? Ela só tem aquela composição, aquele jeito meio pastoso. por conta de algas, né? Alguns compostos, algumas substâncias retiradas de algumas algas, é que vão gerar essa substância, né? Que a gente vai chamar de H para a produção da pasta de dente. Algumas pessoas usam também uma toxina, toxina butolínica, que é o butox, né? E aí, algumas pessoas, por estética, colocam butox e estica a pele, fica com a pele esticada, só tem que ter cuidado de não esticar demais, né? Mas são substâncias, são produtos produzidos a partir de micro-organismos. Olha que interessante. E aí, a gente chega na maior parte. Pelo menos, para mim, a melhor parte. Vamos falar de comida, vamos falar de alimento, né? Os micro-organismos, eles são essenciais para muitas comidas, para muitos alimentos, para muitas bebidas que nós temos e nós consumimos no nosso dia a dia. Por exemplo, o pão. Quando a gente põe, o que é o fermento biológico? O que é o fermento do pão? É uma levedura, né? É um fungo que ele vai ajudar no crescimento do pão, tá? Quando a gente pensa em iogurte, no queijo, no vinagre, né? A gente, inclusive, come alguns fungos, por exemplo, né? Como champignon. A gelatina também, ela vai ter, ser produzida a gelatina que a gente come, né? Como merenda, vamos dizer assim, né? Acompanhamentos. O que que acontece? Essa gelatina tem aquele mesmo substância que tá lá na parte de dente do bem, né? Que é o ágar, por exemplo, né? E aí dá esse jeito meio molenga, mas a gente não sabe nem se é água, nem se é líquido, nem se é sólido, né? Esse meio termo. Então, essa consistência que vai dar é o ágar, que vem de algumas alvas. O vinho, a cerveja, são produtos, bebidas que vêm da fermentação, que é realizada por fungos e bactérias, para gerar os diversos tipos de vinho, os diversos tipos de cervejas, cachaças também, vão ser produzidas através desses micro-organismos. Olha que riqueza, olha que legal que a gente sabe hoje em dia, né? Um pouco mais sobre esses micro-organismos. Então, para resumir a nossa aula de hoje, nós vimos os instrumentos de observação de micro-organismos, que a gente tem as ufas e o microscópio, né? E existem diversos tipos de microscópios. A Pro só trouxe os dois mais comuns, principais, né? A gente viu também sobre os micro-organismos e tecnologias, né? E quem são e como têm sido utilizados pelos seres humanos esses micro-organismos e quais tecnologias nós estamos aprimorando por conta deles. E aí, agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar, de buscar um pouquinho mais, conhecer esses micro-organismos. No mais, um muito obrigada. Se cuide, beba água e use máscara. Tchauzinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais.